O parapente está aparecendo o parapente? Está aparecendo o parapente? Está aparecendo o parapente? Vou deixar aqui que vai aparecer ele. Ele vai posar? Acho que não, o cara está passeando. Cadê ele, senhor? Ah, está trará seca. Está aparecendo aqui na tela do telefone? Cadê? Eu não estou vendo. Está aparecendo aqui no telefone? Está aparecendo aqui no telefone? Estou fazendo com a mãozinha. Ele fez assim com a mãozinha. É? Vê se está aparecendo aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Obrigado, professor. Olha lá. Olha lá, professor. Olha a sua mão lá. Bate na mão para ele também. É. Ele bateu para a gente, né? Ele vai fazer a curva só para poder aparecer de novo. Eu não estou vendo mais. Vai cair. Tio. É, você vai ter a curva só para ver. Olha lá. Tá. Neto. Tá. Tio. 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 É isso aí, né? Tá vendo, tá aí? Tá aí. Tá vendo, tá aí? Quero que é raro, né? Quero que é raro, né? só que é proibido né, quando o ferro não está que é proibido olha lá, olha lá, olha lá o pessoal lá, olha lá, ali dentro da água ali ó olha lá, 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 olha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.